A polêmica envolvendo o Neymar, o presidente do Barcelona, Sandro Rossell, renunciou hoje ao comando do Clube Espanhol. Ele é acusado de não declarar o equivalente a 120 milhões de reais na transação que levou o jogador brasileiro para o time catalão. O valor teria sido pago a título de comissão à empresa do pai de Neymar, que administra a carreira do atleta. O caso está sendo investigado pela Justiça da Espanha.